Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos a review ou primeiras impressões de um site que anda a ser muito falado, que é o site Wish, que tem coisas super baratas, só que muitas das vezes o barato sai caro, portanto, eu hoje vou-vos dar as minhas primeiras impressões daquilo que eu encomendei por lá. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, eu encomendei maioritariamente produtos de beleza e algumas coisinhas para festa, porque na verdade era aquilo que eu andava à procura e ia comprar no e-bay, então pensei, por que não me desistar a Wish? Tem aqui coisas que me surpreenderam super pela positiva, tem coisas que foram completamente ao lado e tem coisas que nem sequer chegaram, que eu tive que pedir o reembolso, mas eu vou então explicar-vos tudo em que certinho. Vou então começar por aquilo que eu mais gostei, que mais me surpreendeu, que foram as pestanas postiças. Na verdade, quase tudo que eu encomendei de beleza foram pestanas postiças. Então, eu encomendei estas pestanas postiças super giras, 3D, de lá, e elas foram, tipo, cerca de 1€. Eu acho que nem sequer chegou a 1€. E elas são realmente incríveis, pelo menos parecem super bonitas. Eu vou ainda testar estas com vocês aqui hoje, portanto, eu vou colocar estas pestanas postiças. Eu deixei de propósito a maquilhagem sem pestanas postiças, para poder testar com vocês. E encomendei também este set de 5 pestanas, que também ele foi 1€. Estas pestanas são realmente muito bonitas. Estas aqui eu quase certeza que as vou conseguir utilizar, porque têm a banda fininha, e porque elas são volumosas, compridas, mas não são nada demais. Portanto, eu já tenho pestanas postiças, mais ou menos deste género, e uso e gosto. Portanto, estas aqui eu acho que foram super, mas super um achado. Depois, eu na verdade tinha dito 2 coisas para festa. A primeira delas foi isto aqui, que são uns balões com... Uma espécie de confértice. Não é bem confécies, mas é umas bolinhas parteadas lá dentro. Isto foi assim um bocado... Digeiramente ao lado, porque não era bem isto que eu queria, mas ao mesmo tempo também faz o efeito. Portanto, não foi totalmente perdido. Eu sei que isto também foi cerca de 1€, e eu nem sequer sei se chegou a 1€, para ser honesta. Apesar de não terem sido muito caros, acho que foi um bocado abate. Eu não estava a esperar que eles fossem assim tão amarelados, estava a esperar que fossem mais transparentes. Mas eu estou bem depois com o hélio e assim o vejo. E eu te adiciono realmente a utilizar estes balões. Portanto, vocês com certeza vão ver uma foto em que eu vou estar a utilizar estes balões. E se for um flop completo, eu também vos dou a conhecer. O outro artigo de festa que eu tinha encomendado era uma toalha de glitter de mesa. E essa toalha nunca chegou aqui a casa. Todos estes produtos demoraram cerca de 1 mês a chegar. Uns demoraram 3 semanas, outros 1 mês, outros mais. Um mês e uma semana ou duas. Portanto, eles demoram realmente imenso tempo a entregar. E a toalha nunca chegou. Então, como esse artigo nunca chegou, quando vocês compram na Wish, a aplicação faz-vos uma lista daquilo que vocês compraram. E depois, em cada artigo, vocês têm lá um pequeno botão de ajuda. E isso vai-vos abrir um chat. E nesse chat vocês conseguem falar com uma chatbot, ou com o assistente que vos vai dar ajuda. Eu nesse chat pedi o reembolso da toalha, e foi imediato passado 5 minutos, mais ou menos, e eu já tinha um bom dinheiro de volta. Portanto, realmente, a chatbot deles é incrível. De facto, o serviço de apoio ao cliente deles é muito bom e eficaz. Portanto, se vocês, tal como eu, tiveram algum problema, ou porque o produto veio de uma forma que vocês não estavam à espera, ou porque não o veio, etc. Vocês conseguem facilmente resolver o problema. E vamos, então, ao último produto que me show aqui a casa, que eu fico a olhar para isto do género, mas quem é que usa isto? Porque eu não consigo imaginar ninguém utilizar isto. Que foram este set de 10 pestanas precisas. Isto foi completamente ao lado, porque na fotografia elas eram muito, mas muito diferentes. E foi isto que me show a casa. Portanto, isto parecem pestanas de bruxa. Honestamente, é o que me faz lembrar. Expliquem-me quem é que consegue utilizar umas pestanas assim. Isto parece uns picos. Imaginem só o que seria andar assim na rua. E, portanto, estes foram os artigos que eu experimentei na Wish. Eu vou agora aplicar as pestanas prestícias com vocês. E, até agora, parece-me bem. Pelo menos até ficam bem mais naturais do que eu estava à espera. Portanto, agora que eu já coloquei as pestanas, vou, então, passar para o veredito final. Eu entendei 6 artigos e apenas 3 desses artigos é que corresponderam 100% às minhas expectativas. Portanto, sem dúvida que a Wish não está aprovada por mim. Eu prefiro muito mais comprar no Ebay ou na Amazon ou em outro site qualquer que não a Wish. Porque acho que as imagens e o produto correspondem mais àquilo que lá está, à fotografia, ao que é prometido, etc. Portanto, esta é a minha opinião em relação ao Wish. Eu sei que também não experimentei produtos de caturias muito diferentes. Eu realmente encomendei aquilo que eu queria e que eu estava a precisar. Mas eu espero que tenham gostado da dica. E, já sabem, deixem gosto no vídeo se gostaram. Deixem lá embaixo o vosso comentário. E ativem as notificações para ficarem a parte de todas as novidades. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau!